Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV, nós estamos aqui no Centro de Vitória e hoje acontece o manifesto das mães dos alunos especiais que fazem reivindicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que possa cumprir a legislação, porque segundo elas, alunos estão indo embora para casa porque não tem cuidador, não tem profissionais nas escolas, Renato Casagrande, como sempre muito atencioso mandou, pediu para que a vice-governadora atendesse e outros secretários também mas a pauta destina-se exclusivamente a um diálogo com o governador Renato Casagrande que provavelmente vai atender as mães esse é o vídeo 2, fizemos o vídeo 1, ouvimos uma manifestante que apresentou detalhes sobre esse dia, sobre esse protesto que acontece desde segunda-feira meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV Oi, pode passar, João Não, não é para passar não, vou fazer uma live meus pais trabalhavam aqui diretamente aqui de, como falei em frente ao palácio, elas estavam acampadas aqui em frente ao varandão e segundo informações foram obrigadas a sair daqui uma mãe disse que parece que jogaram água no espaço para que elas pudessem sair vamos chegar até lá no calçadão até na varanda para vocês conhecerem o espaço onde elas ficaram aqui no centro da cidade desculpa, estou me recuperando de uma gripe forte bom, elas ficaram aqui na varanda do palácio ó, esse é o varandão aqui que elas ficaram eles ficaram parados aqui e agora não estão mais não é um varandão tão grande assim e que não cabe tantas pessoas mas me falaram que eles jogaram água aqui para ela sair eu não sei até que ponto isso é verdade mas vamos dar uma volta para conhecer o espaço aqui e ver onde elas estão acampadas agora elas foram buscar marmita para as crianças elas estão acampadas aqui aqui no calçadão em frente do palácio perto do estacionamento desculpa são mães crianças responsáveis aqui vamos mostrar de longe porque tem crianças aqui elas vão estar paradas aqui e nós vamos esperar para a líder voltar para dar uma segunda entrevista para a gente situação é bem delicada para elas existem crianças especiais crianças que precisam de horários pontuais portanto elas foram mostrar vamos buscar a marmita agora estão chegando com a marmita olha já estou gravando aqui a gente conversou você quer vocês vão querer dar entrevista agora novamente não é porque a gente conversou a gente até chegou a foto mandando ela falou que vai ligar para o senhor para marcar vai vir todo mundo um horário melhor para marcar entendi entendeu a Fran quiser falar novamente esse vídeo já está postado já beleza obrigado a você bom elas resolveram não dar mais essa entrevista agora falaram que não querem mais falar conosco e vamos nos afastar porque para que não tenha nenhum tipo de desconforto para a gente que Obrigado. 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 Enfim, um manifesto simbólico aqui com mães de alunos especiais, como eu já disse lá no início do vídeo. Esse é o vídeo 2. Conversei com a Fran, que é uma das falas importantes aqui, uma das pessoas importantes do movimento, e que deixou claro no vídeo da necessidade de conversar com o nosso governador. E eu, no vídeo, conversei com ela, que geralmente o Renato Casagrande é atencioso, recebe as pessoas, conversa com as pessoas. E nesse momento, há uma necessidade sim de uma relação dialógica. O governador não está na capital, está rodando o Estado, inaugurando algumas obras e provavelmente vai atender. Agora, não precisava desse manifesto. Sabe-se todos os anos... Desculpa. Eu estou gripado. Eu me recuperei. Estou me recuperando de uma gripe forte. É... Melhorei hoje pela manhã, mas pelo jeito eu começo a ficar ruinzinho de novo. Mas vamos lá. Se sabe que todos os anos letivos têm a mesma problemática de alunos especiais, que precisam de cuidadores, que precisam de pessoas, de estagiários, que precisam de mão de obra especializada, que precisam de ajuda. Por que que não faz isso? Por que que não diz isso? Por que que não atende essa demanda? Qual é o problema? Renato Casagrande é um homem visionário, é um homem que tem feito muita coisa no Espírito Santo. O que que é que está acontecendo, governador? O que é que está acontecendo? Você não está sabendo disso? Você sabe de tudo. Você é um homem... Vou tirar um pouco a máscara aqui. O que que é que está acontecendo, governador? Elas precisam ficar aqui desde segunda-feira? Eu sei que a vice-governadora tentou conversar, mas elas dizem que não querem conversa com a vice-governadora, porque a pauta da vice-governadora é outra. Agora, precisa de pauta? Precisa dessa dificuldade? Precisa desse constrangimento? Precisa dessa pauta desagradável para o governo? Renato Casagrande. Renato Casagrande. Nós sabemos que todo ano, que todos os anos, há uma necessidade de contratar novos profissionais. por que que já não faz o processo seletivo, contrata logo o estagiário, contrata logo o cuidador e fala, tem quantos alunos especiais entram na grande vitória? Então, tem quantos alunos? Tem quantos alunos? Então, X cuidadores vão para essa escola. Agora, também não adianta um cuidador para tomar conta de sete crianças, dez crianças, porque ele não aguenta. E tem criança que tem um comportamento mais agitado, tem aluno especial que é mais agitado. Então, não adianta botar um cuidador só. Porque tem meninos grandes, que tem força, que pode até bater na professora, pode até bater no pedagogo, pode bater no coleguinha. Ele mesmo pode se machucar. Então, há uma necessidade de quê? De mais cuidadores. O salário do cuidador nem é tão alto assim. Bota estagiários. Tanta gente precisando... Tanta gente precisando de emprego. Aí precisa desse problema. Início do ano letivo de 2022. Elas precisam estar aqui na porta reivindicando isso? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Ficarem acampadas aqui. Não precisa. Não há essa necessidade. Nós sabemos que o senhor tem feito muita coisa pelo Espírito Santo. Isso é fato. Está fazendo? Está. Se não tivesse fazendo, eu vou falar. Não está fazendo. Mas está fazendo. Quem tiver conta o governador. Quem não gosta do governador. Não estou aqui puxando o saco do governador. Estou falando que é verdade. Se ele não tivesse fazendo, eu ia falar. Não está fazendo. Pronto. Acabou. Mas está fazendo. É um homem simples, sim. Mas também isso não interessa ao governador. Existe um problema para ser resolvido. Alunos especiais, segundo a mãe, estão sendo convidados a irem embora. Segundo a imprensa também. Estão sendo convidados. Dizem que a professora não tem cuidador. A professora não vai poder ficar tomando conta de 300 alunos sozinha. A professora de educação especial. Às vezes você tem cinco alunos. Então é uma pauta que tem que ser resolvida. Emergencialmente. Iniciou o ano letivo. Já faz contratação para professor de educação especial. Já faz contratação para cuidador. E não. Como eu já falei. Não adianta ter um cuidador não. Governador. Não adianta. Porque às vezes são dez crianças especiais dentro de uma escola. De dez. Às vezes seis. São severos. Como algumas mães gostam de dizer. Alguns especialistas gostam de dizer. O que é severo? É um aluno que tem mais dificuldade de mobilidade. Ou um aluno que tem muita mobilidade. Ou um aluno que tem um comportamento mais hiperativo. Um aluno que se comporta de forma mais agitada. Que não consegue ficar parado dentro da sala de aula. Que de uma hora para outra quer bater no coleguinha. De uma hora para outra quer bater no professor. E isso acontece muito, governador. Isso acontece muito. Então, gente. O manifesto. Ele é. Ele é. Ele é. Notório. Ele é especial. Sim. Ele merece atenção. Sim. E nós precisamos que. Nosso governador que está viajando. Atenda aí a. A equipe de forma atenciosa. Como sempre atende. Atenda as mães. E eu tenho certeza que Renato Casagrande vai acontecer isso. Vai fazer isso. Agora. Não adianta, governador. Só atender. Tem que. Atender. Resolver o problema de imediato. Eu, às vezes, penso o seguinte. Porque. Eu. 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 Penso que nós temos homens. Como, por exemplo. O Renato Casagrande é um homem objetivo. É. Pá. Pô. Vamos resolver o problema. Só que me parece que a máquina. Dificulta as coisas. É muito fácil de resolver isso. Existem mães querendo. Alunos. Querendo. Cuidadores nas escolas. Resolve isso. Convoca. As pessoas. Ou abre um processo seletivo relâmpago. Pá. Pá. Eu tenho certeza que em uma semana. Em 15 dias. Já resolveu o problema. Abre o processo seletivo. Se já existe o processo seletivo. Contrata-se. Ponto. Acabou. Tem história. De conversar com o governador. De conversar com o secretário. De conversar com o vice governador. De conversar com o secretário. É tudo. Tudo. Tão simples. E eu tenho certeza que o governador. Ele. 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 Resolve. Essas coisas. Ele. Entende. Da objetividade. Não estou aqui para rasgar cedo. Eu só estou acompanhando. Analisando o perfil. Dele. Principalmente. Porque é ano eleitoral. E eu acho que ele vai para a reeleição. Se ele vai para a reeleição. Ele não quer. Não quer criar esse desconforto. Então. Governador Renato Casagrande. Eu tenho certeza. Espero. Que o senhor. Atenda essas mães. Resolve o problema. Porque quem está dentro de escola. Sabe o que é isso. Sabe o que é uma criança especial. Sabe da dificuldade. Meu Deus. O que é trabalhar com uma criança especial. O que é estar dentro de uma escola. Com cinco crianças especiais. E cada uma. Com uma. Com uma necessidade diferente. Como eu já falei. Algumas são. Fáceis. Outras. Já são mais agitadas. Isso tudo. Cria uma grande. É. Dificuldade de aprendizagem. Para esses alunos. Dificuldade. De evolução. Cognitiva. Dificuldade de desenvolvimento. Das suas habilidades. Das suas racionalizações. E das suas mobilidades físicas. Porque o aluno especial. Ele. Às vezes. Não consegue desenvolver. Obviamente. Não consegue desenvolver. A mesma habilidade. De um aluno. Que não faz parte. Do público. Da educação especial. Mas ele desenvolve. Outras habilidades. E para que isso aconteça. Há uma necessidade. De construir. Um acervo. Construir. Um espaço. É. Facilitador. Para o aluno especial. Para o professor. Para o pedagogo. Para todos. E para as mães também. O aluno de educação especial. Ele precisa. De cuidadores. Sim. Precisa. De todo. Esse incremento. Para que ele fique na escola. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal. Eu. Esse é o vídeo dois. Tem o vídeo um das mães. Da mãe que conversou comigo. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigado. Compartilhe aí nossos vídeos. Eu espero que as mães. Dos alunos. Dos alunos especiais. Possam conversar com o nosso governador. Renato. Renato Casagrande. É. Vamos esperar. O senhor. Como eu já falei. Entendemos. Gente. Eu vou terminar por aqui. Que o senhor. É. Vai atender essas mães. Esperamos isso. Vamos terminar. Eu tô. Eu tô. Eu tô numa gripe terrível. Saí. Porque eu achei. Tive uma melhorinha. Mas. Pelo jeito. O corpo. Tá. Começando a pesar de novo. Um abraço. Compartilhe aí. Nossos vídeos. Obrigado. Cuidado no botão é fruto. Me vejo. Me veja occidental. Vamos vamos. Vamos! Vamos. Vamos! 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 Vamos!